E aí galerinha, aqui quem fala é o Baixa Memória e minha família sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E seguinte, hoje pessoal vamos fazer mais um Casa vs Casa Bom, nos últimos vídeos que vocês curtiram tanto, eu e o querido Trader a gente conseguiu fazer duas casas legais Então se você não viu o último episódio, na verdade o primeiro episódio que a gente fez a casa do Baldi vs a casa da Granny Ficou muito legal, vai lá ver que tá muito divertido Só que hoje vamos fazer a casa de dois jogadores de futebol Sim, vocês me pediram tanto nos comentários, eu leio os comentários que vocês mandaram E muita gente pediu pra gente fazer a casa do Neymar e a casa do Cristiano Ronaldo Então hoje vamos tentar fazer a casa do Cristiano Ronaldo e do Neymar, combinado? Combinado Como é que você tá velho? Eu tô com saudade de você Me tô vendo Tô bem e você? Tô, tô bem Vem ser pra quê? Qual lado você vai ficar no verde? Tá, vamos lá, eu vou ficar hoje do laranja porque a última eu fiquei no verde E eu vou deixar você escolher qual que você quer fazer, o desenho Eu quero fazer o Cristiano Ronaldo Ah, então eu vou fazer o Neymar, família Tô até com a camiseta do Brasil aqui, ó Se você é brasileiro de verdade, cada like que você deixar agora é um gol pro Brasil Então deixa o like pra, né, é um gol pro Brasil, velho Imagina que cada like que você tá dando é um gol que o Brasil vai fazer Então deixa o like agora Bora começar então? Então partiu, vamos lá Eu vou começar a fazer o Neymar O que que eu preciso fazer pra começar o Neymar? Bom, eu preciso fazer a chuteira Que é a parte de baixo Eu vou começar de cima Não, de baixo pra cima Então eu vou começar a fazer a chuteira do Neymar Que é a parte de... Que é a mais fácil Que eu acho aqui, ó, pronto Concreto E a gente vai fazer a chuteira Deixa eu ver como é que eu vou fazer, cara Tá, não, é assim Aí, beleza Acho que a chuteira tá da hora assim Aí, família Vai ficar da hora Eu acho que eu vou fazer 4x4, talvez Ahn... Pensando Ahn... Peraí, peraí 4x4 Tá, tá Deixa eu ver se é assim Assim é legal Tá, então a gente tem que fazer o meião agora Como é que a gente faz o meião? Eu vou fazer com... Concreto Cara, eu tô usando tudo concreto Eu também, tô usando a caixa de concreto Cara, concreto é vida, né, literalmente Nossa, é muito bonito esse bloco Acho que foi um dos melhores blocos Olha que legal Família, ó Fiz aqui, ó Esse aqui é o meião dele O meião que ele usa pra poder jogar futebol E agora a gente vai fazer a parte de cima, né Que é a parte do Neymar O Neymar Ele... Deixa eu ver Ahn... Deixa eu pegar uma cor Qual cor que eu posso usar pra fazer Ahn... Tá, vou pegar mais ou menos O Neymar é moreno Então eu vou pegar mais ou menos um moreno Não tem um moreno aqui Não, não Tá Caraca, o Neymar... Qual que seria o moreno? Ah, esse daqui, ó Acho que é aquele bloco de... De terracota Cinza clara Cinza clara? É, pesquisa o nome dele Ah, é verdade Ah, esse daqui mesmo, ó Família, esse daqui é um moreno mais claro Pronto, acho que assim vai ficar legal Beleza, vamos subir agora, ó Então já dá pra ver as perninhas do bonitinho Mas eu acho que... Nossa, eu acho que eu vou fazer o Neymar um pouco grande, né Eu acho que esse Neymar vai ficar um pouco grandinho Deixa eu ver Deixa eu ver se esse daqui tá bom Bom, eu vou pegar agora E fazer o querido É... Uniforme da seleção Se eu não me engano O calção é que cor? É azul? Se eu não me engano... Bom, a última vez que eu vi o jogo Tava... Tipo, eles estavam todos de azul É, então O calção é azul, cara O calção é mais ou menos azul, né Se eu não tiver doido É isso mesmo Aí, ó Eles tem vários uniformes, né É, tem vários É, tem vários É, cada um de uma cor Peraí Esse aqui tem um todo verde Aí, ó Família Tá ficando da hora Tá ficando bom Cara, tá ficando legal Ó, aqui é... Cara, mas pior que você vai conseguir ver O... O Trident Porque, mano Tá muito grande o meu desenho Nossa, eu tô te ficando mesmo ali em cima Você tá fazendo um prédio, né Peraí que você vai subir, mano Eu vou subir Agora eu vou fazer a camiseta mais linda do mundo Que é a camiseta do Brasil Que eu... Que é a que estou usando aqui, ó Ó, ó É Brasil Hashtag, galera Bota nos comentários Brasil, cara Bota Brasil nos comentários Que eu quero ver a família em peso Torcendo pro Brasil, cara Tá, então vamos subir aqui Eu vou... Vou subir mais ou menos Mais ou menos Uns dois Vamos ver se Fica proporcional Pronto Eu acho que eu vou subir mais um pouco Talvez Aqui Pronto Tá, acho que assim já tá bom Ou subir mais uma Deixa eu ver se não fica tão grande Cara, acho que... Não, já tá ótimo Agora tá ótimo Agora A gente faz a parte do lado Uma assim A gente pode fazer uma Pra frente, né Peraí É Talvez Aí uma pra baixo Eu sempre gosto de fazer uma mão pra frente Pra ficar diferente uma das outras Ó, beleza Aí Cara, quanto que eu faço aqui? Boa Aí família Caraca Ficou legal Deixa eu ver se eu desço mais uma Assim ficou legal Já tô quase terminando A parte de fora dele Deixa eu ver Eu espero que ele esteja quase terminando a parte dele Peraí Boa, boa Consegui fazer Se não me engano Deixa eu ver até a minha não A minha Eu tô vendo aqui a minha camiseta Pra tentar fazer A golinha é verde A golinha é verde Então eu tenho que fazer uma golinha verde Caramba Deixa eu pegar um verde bem Bem florescente Ou um Deixa eu ver aqui Qual dos verdes fica melhor Tá Não, pera Peraí Com o cabelo do Cristiano Ronaldo É curto Você não sabe como é que é o cabelo do Cristiano Ronaldo? Toda hora eu tô com o cabelo diferente Eu acho que é curto Aí família Ó Agora eu vou fazer já a cabeça do Neymar Nossa, eu não sei se eu tô fazendo certo Eu tô fazendo quatro blocos, cara É Eu acho que vai ficar É Vai ficar É Deixa eu ver isso aqui Esse verde eu tô achando que tá muito Aqui ó Esse verde tá melhor Tá lembrando mais Cara, eu não lembro se tinha verde dos lados A minha não tem, família Deixa eu ver Tá O brasão do Brasil Eu não sei como é que eu posso fazer Eu tenho que fazer alguma estrelinha Cara, como é que eu faria a estrelinha? Cara, o brasão do Brasil vai ser difícil Deixa eu ver Nossa É impossível Tá Vou tentar Nossa, não vai Ah, eu vou tentar A gente deixa isso pro final Mas tá Pessoal, deixa eu continuar aqui Eu não vou olhar A do A dele Peraí que se não Todo mundo Se não, todo mundo Já vai dar spoiler da dele Tá Acho que o meu já tá um tamanho legal Meu Deus Nossa O que? Eu sem querer olhei a cabeça Parece O meu dá O meu dá Muito alto Deixa eu ver como é que eu vou fazer Agora eu vou fazer o olho dele O olho mais ou menos dele aqui Nossa Que tal, botão? Agora parece o olho Cara, tá muito O meu tá muito grande Talvez eu descer um pouco o olho Vou fazer assim, ó Um pouco maior Acho que assim fica melhor Ó, o olhão Cara, o olhão ficou legal E aí O Neymar, galera Ó, o que que é? O cabelo do Neymar na Copa Tá um pouco diferente Porque agora ele fez Agora ele fez o cabelo Peraí, eu vou usar até um outro bloco Ele fez um cabelo Com outra textura Pra ficar mais legal Aqui, ó Porque o cabelo dele agora ficou loiro Ele pintou o cabelo de loiro Na Copa Então, ele fez um loiro Meio, meio Parecendo Aqui, ó Caraca Caraca Peraí Não tô olhando o seu Legal, tô gostando do meu Também tô gostando do meu Ó, o Neymar fez um cabelo Meio de, de louro Ou eu vou, não Vou fazer pra cima Que ele mudou na Copa Então, vou deixar ele um pouquinho mais Troncudão Aqui, ó Peraí Aí Aí, ó Caraca Cara, esse cabelo tá muito ruim Bom, pessoal Vou fazer o seguinte Eu vou agora arrumar os últimos detalhes E eu já volto Pra gente ver quem que vai ganhar Lembrando que você pode comentar agora Quem que você acha que vai ganhar Se é o Neymar Então, comenta Neymar Se você estiver voltando Pro Baixa Memória Ou volta Cristiano Ronaldo Se você estiver voltando Pro Trident Pro Trident Caraca, tá difícil de falar Então é isso Eu vou esperar um pouquinho E já volto Bora lá Bom, galera Voltamos E Está aqui o nosso querido Neymar Bom, eu vou explicar o que que eu mudei Algumas coisas Porque Eu fiz Na verdade eu não fiz tanta meloria assim, né Eu fiz algumas coisinhas Bom Vamos começar que eu não fiz a casa, né Sendo que eu tenho que fazer uma casa com ele Aí eu pensei o seguinte Não dá pra fazer uma casa dentro do Neymar Porque ele é muito magrinho Então eu decidi fazer uma bola E aí eu botei a casa dentro da bola Então Vamos abrir a nossa casa Aqui dentro Cara Olha essa casa Cara, eu tô até com vergonha de mostrar pra vocês Olha essa casa Tudo bem Aqui temos um sofá, né Que a gente pode ver TV ali, ó Aqui a nossa TV Aqui também tem um lugar pra gente Aquecer a casa inteira Pra ficar quentia Temos também a nossa Rick Band Pra construir tudo Temos aqui a nossa cama pra dormir E a nossa TV Então é uma casa compacta, né Lembra que a gente tá morando Dentro de uma bola Então Deu pra fazer isso Cara Até que Eu não gostei Olha como ficou a bolinha Ficou legal Bom O Neymar O que que eu fiz de melhoria Eu fiz agora tipo um dedinho Tipo ele fazendo assim E eu também fiz o cabelo tipo do Goku, cara Olha esse cabelo É porque o Neymar Ele tá com o cabelo muito grande Aí aquele outro dia tava muito feio Aí eu falei Ah, velho Quer saber? Eu vou colocar um monte de coisa Pra aparecer o Goku mesmo E aí agora Agora Tá aparecendo o Neymar Ou o Goku Com o cabelo Com o cabelo da seleção brasileira Bom, então Terminou aí, Trairent? Terminei, terminei Então vamos lá Vamos mostrar? Vamos Então peraí Vamos pra frente aqui, ó Quando eu falar já Pode virar, tá bom? Deixa eu jogar tudo fora aqui E família Lembrando que vocês podem Fazer a votação nos comentários Se você achar que o Neymar Tá o melhor Comenta Neymar Ou o querido Cristiano Ronaldo Então bora lá Bora lá 3, 2, 1 Caraca Não, peraí Agora eu tô em dúvida O que aconteceu na cabeça dele? Peraí E esse Cristiano Ronaldo aqui, cara? Não Tá muito parecido Não vou negar Tá muito parecido com o Cristiano Ronaldo Só que ele não tem boca, não? O Cristiano Ronaldo Não Ele é meio tímido Peraí Aqui, ó Fiz o Neymar Ó, você podia ter feito assim, ó Peraí Na verdade, né? Pensando agora Caraca Sendo que Sendo que Não, vamos lá Sendo que o Trident É melhor que construção que eu Mas tudo bem Voltando Cara, não Gostei do Cristiano Ronaldo Caraca, foi muito legal Mostra aqui a tua casa, moço Aí por dentro tá tudo imobiliado É bem um kit, né? Quando você entra Tem a cozinha aqui Fogão Aí tem o Caraca A casa dele tem tudo, véi E tem o banheiro Nossa, o meu não tem O meu não tem banheiro, não Sério? Caraca Nossa, o do Trident Tem até banheiro, véi Não, o meu não chegou nem isso Não, não Sério, galera O meu tá O meu, ó Vamos combinar que a minha casa Não tá das melhores Mas Mas eu acho que o Neymar Tá mais legal, hein? O que vocês acham, família? Qual que tá mais legal? Comentem aí embaixo Então Vai ganhar quem comentar aí embaixo Pessoal Então é isso Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo Se você curtiu Não se esquece do gostei Compartilhe nas redes sociais Família Muito obrigado pelo apoio Fiquem com Deus Até amanhã E tchau Tchau, família Falou Lembrando que tem vídeo todos os dias Tchau 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 Tchau